Como é que é isso? Como é que é que é que é que é que é a resposta da imagem maior do que aconteceu? Como é que é que é que é que é que é a resposta da imagem. Sim, sim. Como é que é que é que é a questão? Se você quiser dizer que é a sombra da imagem ao passado, mas, acho que sim. É o momento que eu sinto. Não vai dar uma parte de colégio. Estávamos querer aqui? Um e dois. Devemos gostar desse momento. O que é isso? O que é isso? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá bom. Muito bom. Muito bom. Muito boa.